Praças de pedágio do lote Varginha Furnas começaram a operar nesta terça-feira. Neste primeiro momento, a operação será em formato educativo. A cobrança do pedágio começará a partir de 26 de julho, semana que vem. Olha só. A EPR Vias do Café Concessionária, que administra o lote 3 de concessão, informou que a operação terá início nesta terça-feira em formato educativo. O objetivo é informar aos motoristas sobre o início da cobrança. Os valores pagos serão de R$ 14,30 para carros de passeio e comercial por eixo e R$ 7,15 para motocicletas. Os usuários podem pagar pela TEG, cartão de crédito ou débito, vale pedágio e dinheiro. Já os motoristas que transitam com frequência pela rodovia poderão receber o desconto de usuário frequente. Fizemos a nossa prontidão para iniciar o atendimento dos usuários com serviços operacionais do tipo atendimento pré-hospitalar em caso de acidentes, socorro mecânico, remoção de veículos de faixa de tráfego quando eles estiverem quebrados. É conexão com o nosso centro de controle operacional, que é uma instalação que coordena todo o conhecimento daquilo que acontece nas rodovias, a comunicação com os nossos usuários. A EPR é responsável pela administração das rodovias CMG 491, BR 265, MGC 369, BR 167 e LMG 863. A cobrança oficial terá início a partir de meia-noite do dia 26 de julho. O projeto de concessão inclui a duplicação de trecho de aproximadamente 8 quilômetros da MGC 491 entre Varginha e Três Corações, a implantação de cerca de 30 quilômetros de faixas adicionais e de 236 quilômetros de acostamentos, além da execução de diversos dispositivos nas interseções rodoviárias. Música Música Música